Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Mais uma importante conquista para a nossa Universidade. Nesse final de ano, a CAPES autorizou a oferta do novo programa de mestrado Desenvolvimento Comunitário, um programa multidisciplinar que será desenvolvido no campus de Irati. O novo programa tem por objetivo promover estudos sobre as práticas e os saberes interdisciplinares em contextos comunitários. Esse ano, nós fizemos uma discussão muito mais ampla, no sentido de tentar trabalhar em torno da nossa comunidade e de todas as questões complexas que a nossa comunidade traz e que exigiria. Então, por isso, nós fizemos essa opção em delimitar uma proposta na área interdisciplinar com foco no desenvolvimento da comunidade de Irati. A Pró-Reitoria, junto com a Diretoria de Pós-Graduação, vem sempre buscando a implementação de novos programas que venham atender novas demandas, atingindo novas áreas de conhecimento, como é esse caso, um projeto inovador, um projeto diferenciado, que está mais voltado para a área humanística, envolvendo conhecimentos na área de saúde, na área de educação, cultura, enfim, uma interdisciplinaridade sobre essas questões de desenvolvimento comunitário. Então, dentro dessa perspectiva de crescimento dos cursos de pós-graduação da Unicentro, é um curso que vem agregar e, certamente, atingirar um público diferenciado. As linhas de pesquisa serão em Cultura, Práticas e Sociais, Formação Humana e Desenvolvimento Comunitário e Processos do Desenvolvimento Humano nos Contextos Comunitários. Cultura, Práticas Sociais, Formação Humana e Desenvolvimento Comunitário, que é uma linha que envolve mais os aspectos biopolíticos, de relações de poder, questões culturais do desenvolvimento comunitário. E a outra linha de processos do desenvolvimento humano nos contextos comunitários, que estariam mais envolvidos, então, os contextos nos quais esse desenvolvimento acontece. Então, educacionais, de saúde, de trabalho, institucionais. Então, são essas duas linhas de pesquisa. Cada uma dessas linhas, hoje, tem sete professores desses diversos departamentos e essas informações, inclusive, já estão disponíveis no nosso site. Qual é o endereço, profissional? Que é www.unicentro.br barra desenvolvimento comunitário. O mestrado é multidisciplinar e terá professores de Psicologia, Fonoaudiologia, Educação Física e Administração do Campus de Irati e História e Farmácia dos Campos Santa Cruz e CDTag. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado em breve. Nós retornaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto